Fica amor, vem amor, não deixa amor Fica junto que contigo me amarro O teu cheiro tem sabor que me atrasa Só não é bom quando você diz que vai embora Oi, vem bailar, vem dançar e só de godo Vem comigo que eu te quero, amor é meu Te pegar, te abraçar, te encher de beijo Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor, por favor, não deixa amor Fica junto que contigo me amarro O teu cheiro tem sabor que me atrasa Só não é bom quando você diz que vai embora Oi, vem bailar, vem dançar e só de godo Vem comigo que eu te quero, amor é meu Te pegar, te abraçar, te encher de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor, por favor, não deixa amor Fica junto que contigo me amarro Fica amor, por favor, não deixa amor Fica junto que contigo me atrasa O teu cheiro tem sabor que me atrasa Só não é bom quando você diz que vai embora Oi, vem bailar, vem bailar, vem dançar e só de godo Vem comigo que eu te quero, amor é meu Te pegar, te abraçar, te encher de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Tchau 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 Tchau